Que vista, hein? Que vista, hein? Vamos conhecer essa unidade aqui agora no One Tower, em Balneário Camboriú, o edifício construído pela FG, agradecendo a gentileza da Luísa Nunes, que eu cruzei com ela agora há pouco, eu vim gravar um outro apartamento aqui com o Enzo, que agora mudou a oportunidade, tem a OPPO e tem a 3R, o Enzo da 3R, vamos gravar outra unidade e a Luísa me liberou para gravar essa aqui, que é da OPPO, feito? Precisando, tendo interesse em conhecer, chama que a gente vem aqui com a Luísa acompanhando para te mostrar esse primor de apartamento, andar alto, totalmente imobiliado, só falta fazer a decoração. Vamos conhecer agora? Vamos lá! Pronto aqui na sala. Ambiente não está finalizado ainda, falta a decoração, faltam os tapetes, mas já tem toda a mobília e a estrutura já está pronta, né? Então, temos aqui o ambiente de jantar, aqui pronto para montar o teu bar, adega aclimatizada, ou uma adega, uma cervejeira, porque a outra adega está aqui, ó, já separadinho para utilizar e deixar a tua cava de vinhos aqui. Com iluminação interna cristaleira também, ficou muito, muito bacana. E um cantinho, um chuto aqui para te atender como bar. Na verdade, é o espaço gourmet, aqui eles deixaram em aberto para você fazer o que melhor convir, né? De repente, colocar ali uma churrasqueira elétrica e fazer o móvel em volta, dá para fazer. Eu sei que tem instalação a gás aqui, tá? A construtora deixa. Então, para colocar, quem sabe, uma share broil daquelas, daria para adaptar aqui. Mas, por enquanto, pelo jeito a pessoa não é do churrasco, optou por ter esse bar aqui, né? Vou até dar uma levantadinha aqui na cortina para aproveitar a vista, peraí. Pronto, cortina levantada, tá aí, ó. Cantinho aqui para tomar um... Beleza, já vamos lá. Para tomar um vinhozinho aqui nesse canto, ó. Com essa senhora vista. Super ampla. O living é totalmente integrado até lá na cozinha. Então, a gente percorre aqui uma mesa para 10 lugares. O espaço para TV. Pode colocar um mega telão aqui. A climatização está feita, né? Temos aqui, ó. Um, dois, três cassetes. Cassetada. Para te atender aqui no apartamento, né? De manhã, realmente bate um sol de frente. Aqui o sol nascendo. E aquece, né? Por mais que o vidro tenha o filtro, né? O VA, o VB e tudo mais. Mas o seu apartamento fica quente nesta temporada, no verão, né? Então, você está bem servido de climatização. Agora, nesse minuto, eu estou com as janelas fechadas e sem ligar ar-condicionado. A gente está ao meio-dia, o sol já saiu ali, está batendo em cima. Então, já está tranquilo. Uma bela bancada aqui para a refeição rápida, com a iluminação também, toda estilosa. Tens uma cozinha com uma excelente área de circulação, né? Pia com vista aqui para o verde, para a BR, para o centro de eventos. E daqui também, se eu me viro para lá, ó, vista para o mar. Entrada de serviço. Área de serviço, com bastante armários. Janela também. A dependência de serviço. Foi feita com bastante capricho, é uma caminha de solteiro. A gente sempre fala, né? Hoje em dia é difícil ter funcionária. Mas aí, quem compra... Essa aqui tem até uma penteadeira, ó. Quem compra, de repente, vem lá de Goiás, vem lá do Mato Grosso, aí traz a babá dos filhos. Tem filho pequeno, traz uma cozinheira, alguém de confiança da família. Fica aqui. Segurança, eu já vi gente trazer segurança. Opa, deixa eu mostrar isso aqui que é legal. A área técnica. Olha só o tamanho disso aqui, ó. Dá para pendurar uma rede e deixar um cunhado passando as férias aqui com o ar quente saindo no camarada. Estou brincando, mas aqui dá para deixar... No dia a dia, a gente sabe que é útil, tá? Varal. Põe o varal em pé aqui, além do vento que bate natural, o vento quente que sopra, seca a roupa rapidinho. O varalzinho de chão, quer fazer uma hortinha de temperos, põe aqui longe do bafo quente do ar-condicionado. Tem uma área bem bacana aqui para trabalhar, tá? Nota 10 aqui para a área técnica. E vamos voltar para conhecer o restante. Está feita a área operacional. Paguei tudo. Vamos conhecer a área social. Eu vou começar agora a deixar um QR Code aqui embaixo. Você aponta até o celular. Olha o lavabo aqui. Completinho com a saída para a parede. Então, aquela história que eu sempre falo. Se é um que tem saída na sala ou na cozinha, é chato. O cara, às vezes, está lá fazendo xixi, fica aquele barulho, sai de lá secando a mão. É um constrangimento para uma visita, né? Assim está reservadinho. Ninguém está te olhando e sai ali sossegado. Eu estava falando do QR Code. Vai ficar aí, aponta o teu celular, tu vai ter todos os meus contatos, tá? Primeira suíte. Piso vinílico aqui, um piso caprichado. Cabeceira colchoada. Tem um pé direito excelente. Já tem um armário bacana. E muita área de circulação, tá? Ficou um espaço bem legal no ambiente de vestir. Vidro até embaixo. Você tem vista aqui da Marina, do Rio. BR, todo verde. O Centro Eventos. Está aí, ó. Muito legal. Gostei dos quartos. Isso aqui também acho bacana. Quando não é o espelho colado na parede. Quando tem um armário para guardar as coisas. Não fica aquela montoeira de coisa amontoada, né? Ou socando tudo aqui embaixo. Que às vezes eu vejo em casa. Tem um creme de barbear. É uma latona. E lá em casa fica raspando em cima. É curta a prateleira aqui. Está resolvido o que tem lá em cima para colocar também. Box até o teto. A ducha de teto também. Janela para ventilar. Eu vou deixar as de frente para o mar. Por último, tá? Temos mais uma. Essa aqui é a lateral. Está aqui um banheiro gostoso. Também um janelão para ventilar ali, ó. São quatro suítes. A cabeceira colchoada. Já muda o papel de parede. Já muda todo o estilo de cada um dos dormitórios. O armário com vidro translúcido. Uma boa profundidade. A mítia de casal. Vidro até embaixo. Aí, de novo. Vista para o rio. Os edifícios vizinhos ali. O Renaissance. A cobertura que eu tenho está aqui no canal. O vídeo dessa cobertura. Renaissance. Se inscreve. BR101. Marina Beach Towers. E vista para o mar. Isso aqui é legal, ó. Você está aqui na cama. A cama, a cabeceira aqui, ó. Deixa eu botar o celular. Vistona da praia, tá? Show de bola. Vamos adiante. Agora a gente vai começar quase de frente. Essa aqui é a suíte principal. Eu vou deixar por último. Porque essa segunda suíte. Fizeram uma alteração muito interessante. Achei bem bacana o que eles modificaram aqui. Vamos lá. Closet de passagem. Enorme. Aqui o armário abessa. Até lá na frente ainda tem a camarim. E aqui eles fizeram uma alteração. Você tem... Que seria o único banheiro enclausurado no apartamento. Tem o box aqui com a ducha de teto. A pia com armários de novo. E uma hidro para casal. E aqui todo envidraçado, ó. A FG tem disso. Mas aqui foi uma alteração pontual. Porque os outros não são assim, tá? Então pode colocar uma persena. De repente se o marido ou a esposa querem ficar de molho. E sem ficar olhando para o outro. Acho que dispensa, né? Porque é do casal. E ainda mais que tu está deitado aqui olhando a praia. Deixa eu botar aqui o celular. Você consegue enxergar o mar ainda? Então fica um suíte romântico. Vamos chamar assim. Aí uma cama king. E ainda tem muita área de circulação aqui. Tá? Tem um espaço super legal. Uma bancada enorme. Um camarim, né? A penteadeira. Mais circulação aqui também. E a vista da praia. Que é o que conta aqui, né? Olha o ventinho batendo. Que eu abri a janela. Eu vou chegar aqui na frente. Você vai perceber bater no microfone o vento e o barulho do mar. Aí eu vou fechar para você ver que tem um isolamento acústico bem legal, tá? A área de lazer hoje eu não vou poder filmar. Vamos dar uma espiadinha aqui, ó. Agora que está entregue não pode filmar. Ainda mais na temporada, né? Tem corretor sem noção que fica incomodando o morador. Eu não faço isso de jeito nenhum. Eu prezo pela privacidade dos meus clientes, né? Mas eu vou deixar no final um vídeo para mostrar a área de lazer, tá? Então pera aí. Agora presta atenção no ruído do vento e eu fechando a janela. Nem vento, nem barulho do mar. Fechamos completamente. São três vagas de garagem. Hoje eu não vou conseguir mostrar as vagas, porque está corrido e a visita é limitada. Ainda vamos filmar outro aqui no mesmo prédio. Essa é a master. Porque daí eu tenho janela para a ventilação. São dois chuveiros de teto, tá? O box aqui é maior. Vaso. Duas cubas de pia. E a suíte. Pô. A suíte não, pô. A hidro. Que é a mesma que tem no outro banheiro, só que essa aqui tem uma vista direta do mar, né? Ah, Demian, mas à noite fica transparente o vidro. Com a luz acesa fica. Daí tem essa persiana aqui, ó, para baixar. E ter mais privacidade. Agora, não é? Essa aqui eu ia procurar tomar um banho de dia. E eu não vou baixar nunca essa persiana aqui. Com essa vista aqui, ó. Dá para assistir a queima de fogos. Com a sua excelentíssima esposa, seu excelentíssimo marido aqui, tomando champanhe, brindando e assistindo a queima de fogos daqui, ó. Perfeito, hein? Aí bastante armário. Mais área de circulação. Essa aqui é para quem tem filho pequeno. Tem uma caminha reserva aqui do lado, ó. Com a gradinha até. Ah, não tenho filho, não quero isso aqui. Tira, faz um... Põe uma escrivaninha, põe uma poltrona. Dá para inventar alguma coisa, tá? Isso aqui é móvel solto. Dá para resolver fácil. A cabeceira é inteiriça. Você pode, inclusive, trazer essa cama mais para cá. Colocar uma chese ali do lado para contemplar toda essa vista. Enfim, fica a teu critério, tá? Aí é a vista novamente. Aqui é o super camarim. Ai, que ventinho bom aqui. Show de bola, pessoal. Feito. Finalizando a visita. Dia de sol. Vamos lá fazer tipo aqui. Gostou do vídeo? Por favor, me deixa aí teu like. Te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Sabe de alguém que possa se interessar por esse móvel? Compartilha o vídeo. Tu tens interesse em comprar ou queres vender o teu? Está aqui o meu telefone aparecendo o tempo todo. Entra em contato. Eu terei o maior prazer em te atender, em trabalhar com a equipe de corretores da imobiliária, com as parcerias que eu tenho com outras imobiliárias, outros corretores e construtoras também. Então, é só me chamar. A gente vai ter o maior prazer em te atender e efetivar um excelente negócio para ti. Tá bom? Se ficou com dúvida, tem alguma crítica, quer deixar uma sugestão, deixa aí nos comentários. Eu leio e respondo a todos na medida do possível. E se queres... É isso aí. Não mais. Eu só quero te agradecer a audiência. pedir a Deus, nosso Senhor, que te abençoe grandemente e a tua família também. E te dizer, fica aí. Tem toda hora mais vídeos. Tchau. 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 Amém.